Salve rapaziada, voltei aqui com o Dez do Atari, eu sou o Hazuki e esse é o jogo... Oh, o Boromir tá tudo bem aí cara? Esse é o jogo Senhor dos Anéis, ele tá perturbado ali. Bom, vamos lá, vamos fazer a side quest aí, que nos vai liberar um bloco vermelho, bloco vermelho, bloco vermelho que traz aí super poderes para os jogadores, pra nós aí poder usufruir, trapacinhas né, trapacinhas, trapacinhas, trapaceiras. Primeiro vamos quebrar a casa desse cara, o que ele tá pensando? Beleza. Ding dong, ding dong, trap me boots that make walk in a song, tock, tick, tock, tick, me thrill music boots would do the trick, in return I'll help you build really quick. Que lixo de música, tá bom, é a gente precisa trazer botas musicais pra esse cara aqui, em troca ele vai dar pra gente o head brick de construção rápida, que é bem legal, bem útil. Bom, eu já tenho ele aqui, vamos procurar aqui, já tenho esse tesouro aqui, aqui, botas musicais, quando a gente anda ela vai tocando, ó. Bom, se você não tem esse objeto aí, você precisa procurar, procura pelo nome aí, que é... Deixa eu ver... Botas musicais de mitril, procura aí pelo nome que você vai encontrar aí, como que a gente desbloqueia os planos e como é que a gente forja ela e tal, bem facinha, bem explicadinha aí pra você. Como eu já tenho, eu só vou entregar aqui pra ele e pegar o meu bloco de mitril, o cachorro tá latindo muito aí. É hora que o pessoal sai da escola, se a gente tiver ouvindo uns latidos aí, perdão. Bom, como eu falei, ó, desbloqueou aí o head brick de construção rápida, conforme o nome já diz, né? É... é o head brick de construção rápida. Vamos ver se a gente consegue um exemplo aqui. Primeiro vamos ligar ele, né? Vamos ligar os outros também, regenerador, resgate, ajuda... Aqui, ó, construção rápida é esse aqui, tá? Deixa ele ligado que ele vai começar a produzir efeito aí. O que mais? Tá... tá... pronto. Tá, tá ativo o bloco de construção rápida. Sempre que eu tiver que construir alguma coisa... Deixa eu pensar aqui. Acho que alguma fase aqui sempre tem uma construção rápida aqui pra gente fazer. No abismo do Helmy não tem... Aqui, rastreio os hobbits, ó. Vou fazer rapidinho o jogo livre só pra vocês verem o efeito do bloco. Beleza, aqui, ó... Deixa eu quebrar aqui com o Legolas. Oxi, não veio o Legolas lá, tá? Vamos liberar umas peças aqui, ó. O Legolas tá com uma preguiça. Vai, querido. Aí, vão ter algumas pecinhas pra gente montar, ó. Agora eu vou mostrar aqui a diferença, ó. Vou desligar o Red Brick. Cadê? Construção rápida, desligado. Ó, ele constrói bem devagarzinho, tá vendo? Se eu ligar aqui o Red Brick... Olha só a diferença. Ele constrói tudo rapidinho. Isso aqui parece que não, mas é bem legal. Toma, é... Como é que eu ia dizer? Rouba, não. Ele ganha bastante tempo pra gente. Eu já tô ficando... Acabou o vocabulário. Pronto. Não vou falar mais nada. Esse é o Red Brick de atração de peças. Fica ligeiro aí no canal desde o Atari. Daqui a pouco a gente volta com as últimas paradas que tem pra gente fazer até o 100% do jogo Lego Senhor dos Anéis. Beleza? Muito obrigado por ser inscrito no canal. Se você não é, conheça lá o Desde o Atari, que é o canal mais completo aí quando o assunto são jogos Lego. Não deixe de perder!